Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Eu conto com o seu like para fortalecer o canal, porque eu sei que você já deixou o seu like. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês mais uma evolução do WhatsApp. Está evoluindo, está evoluindo e eu gosto muito disso, eu gosto de ver a evolução dos aplicativos. Ah, isso já era para ter há muito tempo, concordo 100%, mas enfim, é bom que chegou. Para mim, apareceu só hoje, mas você pode ter certeza que nos comentários alguém vai dizer que eu já estou com isso há duas semanas. É aquilo que eu sempre falo do WhatsApp, a política de atualização deles é a mais estranha que existe na fase da Terra. Eles não mandam atualização e liberam recursos para todo mundo. Tipo, um dia ele está lá, clica no botão, libera atualização para uma meia dúzia, né? Novidade para uma meia dúzia, às vezes até remotamente, e depois ele está lá, sei lá, não tem o que fazer, libera para outra meia dúzia, sabe? É um negócio muito estranho demais, não dá para entender. Mas enfim, eu estava ansioso para que aparecesse aqui, no meu caso, para mim, né? Para que eu pudesse mostrar para vocês. O que você está falando, Edson? Estou falando de você poder mandar, enviar fotos em uma resolução muito maior e você poder selecionar isso na hora de enviar. O que eu acho legal do WhatsApp é que ele está liberando funções, assim, de uma forma muito legal, muito intuitiva, fica muito fácil e muito legal de usar. Então vamos lá, eu estou aqui no WhatsApp, pronto, aqui na conversa com o meu filho. Eu quero mandar uma foto, então eu vou normalmente aqui, seleciono a foto, por exemplo, opa, agora foi. Selecionei esta foto aqui, então olha a opção que eu tenho aqui, ó. Você está vendo aqui em cima, ó, HD, vamos lá, focar, pronto. Então, né, eu seleciono e aqui eu tenho as opções, tá? Qualidade padrão, 960 por 1.280, tá? Porque eu acho fraquinho. E aí nós temos uma qualidade em alta definição, né? 3.024 por 4.032, porém, olhe o tamanho do arquivo, né? Olhe, de 74 MB vai para 232 MB. Então eu quero mandar em alta qualidade. Pronto, selecionei a opção de alta qualidade, dou um ok, ó. Foto com qualidade em alta definição. E daí eu consigo enviar. Inclusive, né, fica lá, né? O símbolo aqui, o que a foto foi enviada em alta definição. O que você tem achado das revoluções do WhatsApp? Tem gostado, tem não gostado, gostou, não gostou? O que você achou disso aqui? E deixe a sua opinião nos comentários. A sua opinião é muito importante. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.